salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de slime rancher bora jogar bora lá galera continuar exatamente de onde a gente parou que eu falei pra você que a gente ia continuar bora lá então cruzar aqui a chave pra ver o que acontece né vamos ver vai lá pra mim não abrir essa porta vamos ver o que tem aqui desse outro lado oi de casa dá licença tá caindo uns pingados ali tem uma flor roxa nova aqui muito bonita vamos ver aparentemente não tem nada não deixa eu ver por aqui por cima a gente vai sair do outro lado a a b desbrincadeira falta mais um gordo ainda pra gente estourar mano vai abrir que porta será não é não tem mais porta pra abrir não 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 tem mais porta pra abrir esse aqui era outra porta que eu tinha em mente era essa daí é galera infelizmente não tem mais o que fazer não cara eu já abri todas as portas pior que tem mais um gordo ainda e é o gordo do da radiação radiação ele come oca oca e a gente tem oca oca lá oca oca é o que mesmo oca oca é vegetais então a gente tem que jogar fora as frutas vamos jogar jogar pra cá pra esses bichos comer joga aí joga aí joga aí joga aí joga aí deixa aqui pra eles comerem e a gente vai voltar embora pra casa que tá aqui ó nossa casa tá bem aqui atrás e a gente vai pegar oca oca que eu sei que tinha oca oca vamos replantar oca oca galera que é o que a gente tá precisando agora isso aqui a gente vai deixar a gente vai guardar um pra casa a gente precisar caso a gente precisar ah não já tem vamos guardar aqui então não não já sei já sei o que a gente vai fazer deixa só alguns aqui por que que não vem direto né o negócio então vamos é vamos fazer vamos plantar oca oca e a gente vai esperar crescer e a gente vai levar pra lá oca oca e vegetais bom lembrando que a gente trouxe aqui ó rock slime vamos botar aqueles aqui então vocês comem vegetais beleza vocês comem fruta vocês comem de tudo né velho vocês comem de tudo deus meu deus beleza vamos vamos pegar isso aqui a gente fazer um dinheirinho e aqui também a gente vai remover isso aqui também remove e vamos colocar a coca isso qual outro bicho que come fruta tem um tem um desses dois que come fruta esse come fruta come fruta então tá então encher esse aqui de fruta bom galera como eu falei pra vocês a gente vai querer ter um de cada então uma das primeiras combinações que a gente vai fazer já é é desse daqui nesse slimezinho aqui apesar que não precisa pegar o rosinha é só pegar o o plotzinho dele cara calma aí ae beleza a gente vai querer vou querer ter todos todos os slimes vou querer ter só de coleção mesmo só de sacanagem ae beleza deixa eu ver se tem aqui ainda tá um dois três beleza ai vem aqui você você e você essas outras coisas eu vou deixar ai cadê ali tá come, 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 come coma coma o franguinho ai isso tem outro ali ó tem outro ali ó come ali não comeu tá sem fome tá bom aparentemente deve estar sem fome vamos misturar isso aqui com os de pedra e a gente já vai completar esses dois já ae 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 e o pink né que é os dois que faltavam todos que faltar a gente vai pegar tem que tomar cuidado com esses cara que eles estão estourando e estão andando os plotes dele muito longe isso é um problema sério porque se esse olha lá se esse plot cair do lado de lá aqueles cara ali pode comer e ai meu amigo olha ó a lambança, a lambança, a lambança e ai vira tudo vira tudo tara aqui e a gente se ferra legal se tudo vira tara aqui tem que tomar muito cuidado com isso ai ó por que? porque o sistema aqui de pegar aqui item é muito lerdo velho demora muito pra puxar os itens olha lá os itens ficam ai ó ó ta vendo oi ae ae puxou, puxou ai nossa e a galinha ta lá ainda galera olha lá que da hora deixa essas comidas ai não tem problema não certo essa carrot aqui ó aqui ó você olha lá caiu lá dentro caiu beleza então é a gente ta aqui só esperando nascer eu plantei mais uma oca oca certo e qual é o outro gordo que falta? acho que a gente tem todos né é eu acho que vou fazer o seguinte eu vou tirar essas daqui daqui e vou passar lá pra trás lá vem cá passar ali do lado ali pra ficar quatro aqui isso isso belezinha não deixar aquela lá longe lá não porque ta todos eles aqui pra baixo né vou deixar todos eles aqui enfileiradinho aqui assim tem aqui acho que a gente tem todos eu acho é deixa eu ver eu acho que tem todos os dois que faltavam eram esses deixa eu ver tem 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 esse aqui tem misturado né de forma misturada tem 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 temos todos isso é muito bom bom galera a gente tem aqui uma quantidade razoável então a gente vai levar isso aqui mesmo trinta e oito se eu não me engano é cinquenta dessa daí que abre mas a gente vai levar cinquenta da do carrot aí se não der a gente completa com carrot certo aí vai levar trinta oca oca e mais deixa eu pô é vai esse daí mesmo vai que dane-se eu acho que isso aqui dá eu acho que isso aqui dá eu acho que tá vamos só despejar isso aqui esse outro aqui cadê tá lá e vambora galera vambora é o seguinte cadê o teleporte esse teleporte aqui a gente não abriu a gente precisa abrir um gordo de 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 pedra ainda falta um gordo de pedra que vai dar mais ou menos perto da onde a gente queria mas aqui tem o gordo gato se eu não me engano o gordo gato se eu não me engano é pra cá que a gente usa o gordo gato é aqui é o gato é aqui é o gato agora deixa eu ver pra onde aqui é deixa eu encher de água aqui beleza já encher de água já opa aqui você vaza já encher de água aqui então tá você também vaza não precisa ficar apavorado não deixa eu ver onde que é que tem que achar aquela ponte que é quebrada cara eu não lembro onde que é aquela ponte tá deixa eu procurar aqui com uma chave de vortico acho que eu já sei mais ou menos onde é que é que tinha coisa pra gente explorar eu lembro que tinha um lugar aqui que tinha uma ponte quebrada eu acho que era aqui mano vamos lá ver se é lá deixa eu recarregar essa bateria aí se eu não me engano era aqui cara lá no fundo tinha uma ponte quebrada eu tenho quase certeza vamos ver se é é eu acho que aqui a gente tá indo pro lugar certo nossa senhora beleza a gente tem que achar aquela ponte cadê aqui tem umas beterrabinha ali deixa eu levar essa frutinha embora porque eu não tenho mais dela né eu quero guardar um exemplar de cada um pra caso for necessário hum tá tem uma caixa ali é o slime de radiação que a gente quer deixa eu pegar mais não morango 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 não opa opa vem aqui o que você tô caiu dentro da água caiu dentro da água caiu dentro da água vem quero ver se ele sobreviver sobrevive aí seu otário seu trouxa aqui tem esse slimezinho deixa eu levar mais uns dois desse aqui que ir embora sou louco pra ter um monte desse aqui aí três quatro quatro só pra fechar e vamos encher isso aqui também não sei onde que eu gastei mas enfim quatro slime beleza agora tudo que a gente precisa fazer é passar pro lado de lá olha lá tá vendo ali ó ali atrás ali ó é ali que tá ele galera a gente vai pra lá então bora lá deixa eu ver e conseguimos olha o tanto de bagulho que tem pra cá velho terrabinha porra terrabinha o novo já comeu já esfomeado eita ferro olha que da hora olha ah aqui é o outro gordo aqui é o outro gordo é aí galera aqui é o gordo de o outro gordo de como chama é pedra aqui tem um teleporte só esse aí a gente vai encher depois agora não agora eu tô em busca eu tô com a comida pro outro gordo que tá aqui ó ai meu vai ter que cair ó slimes assassinos ó vixi mano slimes assassinos de de radiação velho vamos ver é pra cá segundo a wiki pra cá pra cá ele tem uma caixa mas eu não quero nossa se não me engano é pra cá pra olha esse aqui é um lugar novo né legal oh opa ai na hora que eu fui dar comida pra ele mas também olha isso o bicho nasceu ali no meio cara não ia conseguir dar comida pra ele nunca você viu viu de de coisa e passei lotado velho pra cá galera deixa esses bichos por aí tem tarta em tudo ali e aqui no canto aqui a gente vai achar o nosso queridíssimo slime de radiação ai meu deus esconde aí ó galera ó o slime de radiação galera vamos lá vamos lá coma 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 muito 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 nossa, ta doendo ta doendo está doendo ta doendo, ta doendo, ta doendo! ai, não gruda não, meu deus! o que aconteceu? deixou eu abaixar a radiação a radiação é muito bolada velho meu deus a radiação é bolada e aqui tem a última chave ai meu deus ah tem nada, ta beleza a gente pegou a gente tem aqui caraca tá sinistro, tá sinistro mano, a gente tá tomando dano corre, corre Nossa, mano, você vem Tem uma passagem ali Tem uma passagem aqui, ó Pra onde que vai isso aqui? Ah, aqui é aquela ilha Lembra que eu falei pra vocês? Ah, tem uma ilha ali, ó Um buraco ali, ó Tô vendo daqui, lembra? Ah, eu lembro Vem pra cá, aqui não tem nada Beleza, galera, então tá aí Concluímos mais um slime Gordo, né? Um gordo explodido Se não me engano, não tem mais, cara É só esse daqui mesmo Não tem slime de água Gordo de água Não tem gordo hunter Não tem gordo cristal Eles vão fazer ainda em áreas novas Que vai vir nas próximas atualizações Então, sempre que tiver outras atualizações A gente vai tá trazendo Slime Rancher Porque é assim Eu penso muito antes de trazer um jogo pro canal Porque quando eu trago Eu não pretendo tirar tão cedo Né? A gente dá um intervalo Que nem eu falei pra vocês Aí quando tem novidade A gente traz de novo Então o Slime Rancher é um desses Jogos Que entrou no catálogo do canal Sempre que tiver novidade A gente vai tentar cobrir Na medida do possível É claro Certo, galera? Então tá aí Mais um Não tem mais chave Só tem aquele gordo de pedra Lá pra estourar E é isso aí Semana que vem tá saindo Semana que vem não Amanhã tá saindo Civilization E de Civilization Tem lugar garantido Aqui no canal Então espero que vocês gostem De Civilization Não tem bichinho Mas conta a história da humanidade É bem legal É um jogo muito bom Eu já trouxe o Civilization 5 4 5 4 E muita gente gostou Espero que vocês gostem Dos 5 Também Que já tá saindo Na boca do forno E assim que tiver novidades Do Slime Rancher A gente vai trazer também Certo, galera? Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar Se inscrever Galera Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação E se o YouTube não notificar Já sabem Dá uma passada no canal Que tem vídeo todo dia Certo? Grande abraço Valeu!